Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos uma poderosa oração, a poderosa oração do Salmo 22. Hoje, de maneira especial, nós vamos rezar esse versículo em verdes prados, me faz repousar. Nós vamos clamar o repouso daqueles que estão cansados fisicamente, nós vamos clamar pela cura física daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes do corpo, estão com enfermidades físicas. É um momento muito forte por nós e também pelos nossos. Rezamos por nós e pelas pessoas que Deus nos deu, que também por acaso estejam enfermas. Então hoje é um dia muito forte. Você está cansado fisicamente? Hoje nós vamos pedir o que? O repouso, o descanso. Nós vamos pedir exatamente isso, o repouso, o descanso em nossas vidas. Então eu quero convidar você já a escrever nos comentários esse versículo, em verdes prados me faz repousar. Escreva, coloque agora. Em verdes prados me faz repousar. Escreve aí? Coloca aí nos comentários. Em verdes prados me faz repousar. Escreveu? Colocou? Bem-vindo, bem-vinda. Tenha certeza que o Senhor exatamente realiza isso. Às vezes nós estamos cansados fisicamente, tem muita gente que dorme o dia inteiro, o dia inteiro. E quando termina, termina ainda mais cansado do que começou. Tem pessoas que dormem o final de semana inteiro. Quando termina o final de semana, parece que está mais cansado. Não é só o fato de dormir. Mas só em Deus o repouso encontrei. É Ele que revigora as nossas forças. A palavra de Deus fala tantas vezes isso. É Ele que revigora as tuas forças. E hoje nós vamos receber nesta oração exatamente isso. Esse revigorar as nossas forças por parte de Deus. Esse restaurar as nossas forças por parte de Deus. Vamos rezar juntos? Mas antes eu quero pedir que você desative agora o bate-papo. Todo mundo que está aqui desativa o bate-papo. Dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Está vendo aqui onde tem o meu nome? Geraldinho Corrêa. Abaixo tem vermelho. Inscrever-se. Clica aí no vermelho. Você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas. É muitíssimo importante que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino? Clicou na mensagem todas? Está vendo aqui onde tem uma seta de compartilhar? Clica nessa setinha de compartilhar. Pega esse link agora. Você vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para cinco pessoas. Clica na setinha de compartilhar. Pega o link. Vai lá no WhatsApp. Você envia agora para cinco pessoas. Bem rápido. Você faz isso. bem rápido. Você faz isso. E cumpre a sua missão. Faz isso. Em dez segundos você volta porque vamos rezar agora. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Paróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Escreve aí nos comentários qual é a cidade que você está, o estado, quem está fora do Brasil, o país. Isso. Quero acolher todos. Todos esses lugares que estão passando. Quem está aqui pela primeira vez, escreve também. Primeira vez. Quem já está há mais dias, coloca quantos dias você faz essa campanha de oração. E vamos rezar juntos. Para um pouquinho que você faz. Isso. Olha esses nomes todos. Os quatro cantos da terra. Gente fora do Brasil. Do Brasil inteiro. E nós estamos hoje, nesse momento, com a sua família. Em oração, em unidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Ver os caminhos retos, Ele me leva por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro. Nada temerei. Escreva. Coloque nos comentários. Nada temerei. Escreve isso. Nada temerei. Pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para a minha mesa a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A Vossa bondade e misericórdia, onde segui-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor nosso Deus, te apresentamos agora estes filhos e filhas que estão cansados. todo mundo que está aqui cansado fisicamente. Você vai pedir agora, você vai colocar. Coloque a mão sobre a si e o seu corpo. Abraça você mesmo como se Jesus te abraçasse agora. Abraça você mesmo como se Jesus te abraçasse. Porque Ele te abraça assim. Sinta. E você vai colocar agora todo esse cansaço. Restaura, Senhor, essas forças físicas. Restaura, Senhor, este corpo. Restaura, Senhor, este filho e esta filha destas dores. Eu quero clamar agora poderosamente, Senhor, por este filho e esta filha que sofre com essas dores do físicas. Pessoas que têm problemas de mobilidade. Dores nas pernas. Inflamações. Problemas das articulações. Pessoas que têm bico de papagaio. Problemas na coluna. Édia de disco. Dores nas costas. Dores no corpo. Eu quero clamar agora, Senhor, poderosamente por este filho e esta filha. Que tem osteoporose. Dores nos ossos. Problemas ósseos. Sim, Senhor. Essa pessoa que tem essa bucite, essa dor, essa inflamação. Essa dificuldade de mobilidade nos braços. Toca agora poderosamente, Senhor. E lava-nos com a tua água viva. Sim, Senhor. E verdes prados me faz repousar. Traz o repouso do corpo. A restauração física. Eu quero clamar agora, Senhor, poderosamente. Pessoas que estão com problemas cardíacos. Pessoas que precisam fazer cirurgias do coração. Pessoas que tiveram infarto. AVC. Outras enfermidades. Eu quero clamar agora, poderosamente, para que o Senhor entre com a providência. Tocando, curando, restaurando e libertando este filho e esta filha. A tua graça, Senhor, é maior do que todos os males que nos acontecem. E por isso pedimos e clamamos a voz. Muda este cenário. Toca nessa situação. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos clamar agora. Pessoas que estão com câncer, nódulos, cistos, tumores, metástases e malignidade. Entra, Senhor, com a tua ação poderosa, curando agora e restaurando. Pessoas que têm doenças autoimunes. Doenças crônicas. Sim, Senhor. Vem fortalecer este corpo. Vem fortalecer esta vida. Eu quero clamar agora, Senhor. Pessoas, neste momento, estão em desespero por causa de familiares. Estão desenganados em hospitais, em UTIs, entubados, em outras situações. Toca curando, libertando e restaurando. Pois o teu poder é muito maior do que todos os males que nos acontecem, Senhor. Tu és o médico dos médicos. E clamamos hoje, assim como o cego de Jericó clamava, Jesus, filho de Davi, entende piedade de mim. Você vai colocar agora no comentário. Jesus perguntava, quando chegou o cego, Martimeu, filho de Timeu. Jesus perguntou, o que queres? E ele disse, eu quero ver, Senhor. Vamos fazer uma experiência agora. Primeiro vamos levantar esse clamor três vezes. Diga, coloque nos comentários, fale em voz alta. Jesus, filho de Davi, entende piedade de mim. Diga agora ainda mais forte. Jesus, filho de Davi, entende piedade de mim. Terceira vez, diga ainda mais forte. Jesus, filho de Davi, entende piedade de mim. Jesus te pergunta, o que queres, meu filho? O que queres, minha filha? Jesus, o cego de Jericó, Martimeu, disse, eu quero ver, Senhor. Você vai escrever agora nos comentários. E eu rezo agora por todas essas intenções. Por todas essas necessidades. Senhor, apresentamos essas intenções com toda humildade. Se for da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça que tantos solicitamos. Pois cremos, confiamos e esperamos no teu amor, que é maior do que tudo. E que nos abençoe hoje e sempre pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, diga bem forte, amém. Escreva, amém, eu tomo posse. Diz isso, amém, eu tomo posse. E eu quero te motivar agora. Desative o bate-papo, por favor. Desative o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Você, olha se você está inscrito no canal. Está vendo o meu nome, Geraldinho Corrê? Abaixo tem vermelho, ó. Inscrever-se. Clica agora onde tem vermelho. Inscrever-se. Clicou, ficou inscrito. Só isso. Assim você não perde nenhuma oração. Agora clica no sino e clica na mensagem toda. Agora sim, você não perde nenhuma oração. Está vendo uma setinha de compartilhar? Essa oração é muito rápida, mas ela é muito poderosa. Clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas. Clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas. Bem rápido, você vai fazer cinco pessoas abençoadas para abençoar, curados para curar, libertos para libertar, iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus, no Brasil e no mundo. Atenção, em 20 horas eu estarei de volta aqui com vocês. Eu e Débora vamos rezar juntos. Estaremos em oração, rezando por vocês. Às 20 horas estaremos juntos. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. Força e coragem.